Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan E rapaziada, estamos aqui na conta fake, eu tinha fake porque na outra tá difícil de deixar a partida Mas, bora lá pessoal, e vou jogar com o Torby rapaziada, o Torby, eu tô gostando bastante de jogar com ele Porque o Torby, ele tá muito forte, só que tipo assim, ele também não é tão incalterável né velho Dá pra counterar ele aí, mas eu tô vendo que o Torby ele tá bem forte pessoal No 1 né, ele era meio fraquinho, mas aqui no 2 o Torby ele tá bem forte, tá bem chato também Ah, deixa eu fazer o seguinte, vou tacar esse bagulho bem aqui ó Aqui ó, os caras não vão conseguir ver daqui, mas quem vier por aqui vai acertar Bora lá, acho que tem um Widow ali hein, porque eu tô no Dima aqui pessoal, então as partidas vão ser um pouquinho mais difíceis Ah mano, tem um cara de bolinha ali velho, meu Deus do céu Tão de fara também, ah lá ó, os caras ali pegam ó Aí tamo com a Marcizinha aqui mano Tá fara, um de fara aqui velho, que só foi Pela frário Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Bora então ativar, bora Por isso que ele tá forte pessoal Esse M2 dele, do Mouse Tá dando muito dano no tanque velho, porque acerta os tiros né Tá dando muito, é, muito dano pessoal Mas muito dano mesmo mano Mano, mas essa bolinha aqui não sei não velho Eu tenho um preconceito contra essas bolinhas Vê, pra mim matar esse cara é meio difícil hein Ih, vou morrer Mid healing Mano, cadê nosso outro suporte? Cadê nosso outro DPS velho, porque esse cara não morre Bora tropinha, bora Mataram minha torreta Esse cara tá chato velho Quebraram de novo minha torretinha rapaziada Que isso mano, esse cara tá brava com minha torreta Deixa eu matar esse soldado aqui Ele tá incomodando hein Bora bolinha, bora Boa bolinha, boa Hehehe O Torb ele tá muito forte rapaziada Ele tá muito chato mano, esse bichinho tá maluco Se esconder aqui mano, que esses caras tão achando sapo Esse cara não troca velho, não troca fara, só isso, tá ligado? Nossa, um tirinho, maluco morri Puxa Fui pro lado sozinho aqui E a net me deixando aqui mano, me trolando Hehehe, o cara não viu a torretinha ali Quando ele viu, ele meteu fuga Cara, que fara chato velho Deixa eu fazer o seguinte Mano, não dá pra queimar o cara ali né velho Vou tentar queimar o cara ali velho Haha, morri velho, morri Ai ai Mas mano, essa fara não morreu nem um pouco mano Nosso McCreezinho é muito fraquinho velho Tá maluco A fara tá faz horas ali andando Voando na real né, que ela não anda Ela tá voando faz horas ali Eu deixando ela miadinha o tempo todo E ela não morreu uma vez sequer velho Eu tô vendo pessoal, que eu vou ter que trocar Mano, o cara tá de bolinha ainda velho Eu tô vendo que eu vou ter que trocar pessoal, na moral Esse McCree, ele tá muito fraquinho Precisando comer mais o McCreezinho Ele tá muito fraquinho pra zé Matar a fara de Torby Meio difícil Mano, o cara vai pegar o meca dela de novo velho Ai mano, será que eu vou ter que pegar um soldado pra matar essa fara velho Ah não, aqui tem o lendário Torby Torby Orne Diamante Esse cara vai me dar sleep Morri rapaziada, deixa eu trocar aqui velho Ai o cara liberou uma cruzeira pra nós Eu não tenho como mano, eu queria jogar de Torby aqui pessoal Mas não vai dar velho, meu time tá muito Ah o cara trocou a fara velho O cara trocou a fara rapaziada Aí sim mano, bora voltar pro Torby aqui Rúi que eu acho que eu perdi umas ult ali hein Uns coisinhos de ult Eu não sei porque esse cara não trocou Na real eu não sei porque ele trocou a fara velho A fara dele tava dando muito certo Ele morreu uma vez só E ele tava enchendo muito o saco E o cara trocou a fara né Ainda bem, bom pra nós Vixe cara ultou ali Meu Deus do céu velho, o cara morreu ainda Mano, eu não entendo esses caras que morrem pra essas ult É só o maluco não ficar igual um debilóide ali E aí, GG Ah o cara meteu fuga Ah mano, esse cara de bolinha tá zelando Tá trolando também velho, na moral Mano, Raking Ball pessoal, não funciona velho Raking Ball não funciona velho Os caras querem jogar de Raking Ball Vou ter que trocar aqui rapaziada, na moral Eu vou pegar a Mei Eu vou tentar fazer um tanque aqui velho A Mei é off tanque né Dá pra dar uma tankadinha com ela velho Porque tamo sem tanque mano O maluco que é... Mano, rapaziada Esses caras velho Querendo jogar de Raking Ball É muito troll rapaziada, sério Raking Ball pra ataque Até que vai velho Eu acho que com um ataque O Raking Ball ele funciona até mais ou menos Mas pra defender velho De Raking Ball O cara tem que ser muito otário rapaziada É muito trollzinho velho Mas ele ia ser banido Mas ele ia ser banido Na moral Raking Ball Pra defender Sacanagem Nossa, olha aí meu HP Malucu Tô ali, lascou tudo Bora tropinha, bora, bora Fazer ele ser maluco aqui Pelo menos outros caras ele tão matando Ixi, mamã Mas morreu já Nossa velho Ele não deu pra ativar o meu... Foi um negocinho pessoal Tô fazendo live na Twitch Só pra pesquisar Bubbit na Twitch, beleza? Segundo assisto aí no período da tarde Tô fazendo live E também tô... Um live... Um live pix É, um live pix Pra quem quiser fazer um donate pessoal Porque eu quero comprar meu fã do meu PC Se quiser fazer boa Porque o live pix funciona assim Você manda uma mensagem Com uma quantidade em cima de um real Que aparece no meu vídeo aqui Eu respondo sua pergunta, beleza? Aí meio que fica eternizado A sua pergunta aqui rapaziada Você pode voltar aqui Depois de uns 10 anos Pra rever A sua pergunta É um agulho da hora, velho Deixa eu tá aqui, mano Olha lá, o que eu tava falando Sobre o off-tank, ó Mano, pera o cara que tava aqui O cara escapou, linda Cadê a D.Va? A D.Va tá ali em cima Ah, errei Errei, errei nada, mano Sou muito pro play de Mei Céu, tá maluco? O cara não conseguiu passar Porque ele é grandão O maluquinho tá usando Uma estratégia ali, hein Pegou o Mei já, até Tá maluco, rapaziada O negócio é Mei mesmo, hein, mano Vou sair daqui, velho Vou levar uma gelada da Mei Vou morrer aqui Vamos embora, vamos embora Bora, bora Ah, fala sério, velho Eu tô com mais kill Eu tô com mais dano Que o cara E a Mercy tá dando pocket Pra quem? Pro soldado, né, velho Ah, fala sério, rapaziada Ó, ó, o cara lá atrás, rapaziada Ó, ó, o cara lá atrás, ó Ah, não, mano Olha esse maluco, velho Raking ball tá lá atrás, mano Parado, velho Trollando o máximo possível Ah, não, rapaziada Olha esse moleque, velho O cara tá trollando lá atrás Tá paradinho Ah, mano O cara é o nível master de troll, velho É moral Safado, velho Mata a Meizinha Vai matar a Meizinha Mata o soldadinho Mata o soldadinho Matei O negócio defende? Sei lá Vai matar o carinho Subir aqui, matar o suporte Cadê o suporte? Isso, meu suporte E coar, tropinha O cara trocou já A Meizinha Meu parceiro É o parceiro Meizinha Tem que ser Tem que saber jogar Meu parceiro de Meizinha Por isso que eu falo pra vocês, rapaziada Tenta masterizar a Meiz A Meizinha é muito forte Tenta farmar ult aqui Já levei esse cara aqui Levei esse aqui também Não levei, não Deixa eu voltar aqui Por causa que é o último ult deles, hein A gente ganhando aqui Já pode se considerar Como um GG Rapaziada, era a merce do time deles Olha que safado, velho Tá usando Matrix Vixe, é mais um rush ainda, rapaziada Aqui é muito perto, né Olha o working ball lá, velho Meu Deus do céu, mano Por que esse cara tá fazendo isso? Ele tá de sacanagem, velho Olha o cara Meu Deus do céu, velho Olha esse working ball O cara é muito trollzinho Olha só, velho Meu Deus, mano Olha esse working ball, velho O cara não fez o nada do nada, meu parceiro O cara ficou lá atrás O cara pensou o quê? Eu vou ficar lá atrás Os caras vão ficar perto da beiradinha ali Eu vou empurrar eles E vou ganhar jogada, mano Mano, os caras devem ter um neurônio só, mano Pra poder usar esse personagenzinho Não é possível, velho Os caras são muito trollzinhos, velho Toda vez que eu vejo um cara que usa working ball Eu já vejo que o cara é troll O cara é muito trollzinhos Esses caras de working ball Nunca saem do platina, velho No máximo os caras conseguem pegar uma platina ali Bora, rapaziada Matar esse cara aqui, ó Vai, 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 vai Aí, boa, velho Por isso que é bom Amei, rapaziada Isolou o cara do suporte, ó O suporte não vai curar mais o cara Ah, o cara conseguiu Conseguiu usar metamorfose ambulante ainda Toma, matizão Toma Quem que vai ficar aqui agora, hein? Congeladinho, é Congeladinho, é Bora, rapaziada Bora Aí, GG Meu Deus do céu O negócio é carregar, rapaziada Eu falo pra vocês Se você ainda não consegue carregar uma partida com um personagem Sinto muito, mas você não vai conseguir evoluir, velho Aqui no Overwatch eu vi assim Bem claro Se você quer evoluir Você tem que estar disposto a carregar o time Ah lá, o cara não troca, velho O cara não troca, mano O cara é muito troll Ai, meu Deus do céu Bora, bora lá, pessoal Bora de meizinha mesmo Que tá dando muito certo Deixa eu ver esse maluco aqui O cara tem um de coisinha aqui Por que será, né, pessoal? Por que será? Ninguém deve gostar desse cara aqui O cara, mano O cara é diamante ainda, velho O cara é diamante, rapaziada O cara é diamante, velho O cara tem 12 horas com Wrecking Ball Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu O cara tem 11 horas 12 horas de Wrecking Ball O cara é um trollzinho master, velho O cara conseguiu masterizar A trollzice Moral, rapaziada Esse cara, bicho Amor, I love you Ai, meu Deus do céu Esse é o típico cara Que você tem que carregar, rapaziada Se esse cara é caindo Só ranqueado, já sabe, mano Vai ter que carregar ele Porque até agora Eu não vi esse cara fazendo nada, velho O cara faz o quê? Ele vai lá Se esconde Aí depois pega os caras pelas costas Consegui matar um, beleza Se não conseguir, sai vazado Enquanto isso O time dele tudo morreu No caso, não morreu Por causa que eu tava Tancando com a meia ali, tá ligado? Então é basicamente isso aí E esse cara ainda se acha, rapaziada Tipo assim Se vai querer falar alguma coisa Talvez os cara Os cara aqui que você não fala nada Talvez no ataque agora Funcione o ranking ball dele Talvez Tomara que funcione, né? Pular o cara ali Cartão de torta agora, hein? Ai, seu seu Johnny Eu não gosto não, velho Semana quando eu usar Hs é muito louco Boa, rapaziada Eita, aqui é bagulho errado Ainda meio que às vezes Às vezes o bagulho vai tudo errado Ah, mano Mataram o maluco já Deixa eu me esconder aqui, velho Mano, esse cara não vai trocar Raking ball, né? Coiseada O cara não vai trocar Raking ball, velho Me esconder aqui O suporte Todo mundo tá jogando bem, velho Todo mundo tá jogando bem Ó o cara que tá com esse ranking ball Maluco Bora, tropinha Bora, 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 bora Rui da Ouriça Aquele Que ela tira o congelamento, né? Aí ela não fica lentinha Mano, o cara colocou o bagulho No mesmo lugar que coloquei, rapaziada Que safado Colocou a torrinha do Torb No mesmo lugar que coloquei, claro Bora, tropinha Dá lá Olha esse cara safado Que matou eu Socorro, mano Eu tô só no tanque, rapaziada Tô só no tanque daqui, velho Bora, rapaziada Bora, bora Consegui Conseguimos, né, velho O time tá jogando demais Não é o ranking ball, né? Pesso do time Meu Deus do céu Esse cara tá jogando, rapaziada Eu tô Dando uma enfatizada Nesse ranking ball Ele tá jogando, tá ligado? Mas Ranking ball é 880, velho Ou funciona muito bem Ou não funciona Mas tá dando certa Meizinha tanque aqui, né, velho Isso que não importa O cara já puxou a Bendita da farinha dele Talvez eu tenha que trocar Aqui, mano Rui que se eu trocar Vai ficar sem tanque daí, né? Amazing É triste Bora matar esse cara aqui, tropinha Mata esse cara aqui, rapaziada Mata esse cara aqui, ó Aí, ó Matamos o tanque deles, ó Eles vão ficar desesperados agora Mas pega Carga tá lá atrás ainda Muito talvez A gente consiga ganhar esse aqui, hein Tamo indo bem até Eu tenho que ficar esperto Com essa Sojourner, velho Do nada Esses caras dão uns HS Muito louco Vai, mata eu Peraí Esse cara eu já joguei com ele, mano Esse Watata Agora que eu tô vendo O nick dele mais certo ali Eu já vi esse maluco Estouraram a rodinha do Junk Putz, ó Bora matar a Uriça, tropinha Mata a Uriça, tropinha Ixi, mano Coisar ela É isso, rapaziada Perdemos, perdemos Vota, rapaziada A bagulha ficou sinistra Só vai esse cara aqui, mano Que ele tá morrendo Aí, salvei, salvei, salvei Nós sarva mesmo Ah, errei o HS Agora não Você quer morrer, cara? Você quer morrer? Cadê meu parceiro? Aqui Bora, Tizão Bora, 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 bora Cara, atravessa esse bagulho Você tá ligado? Aí não, velho Aí não A varada não dá, velho A varada não dá, não Deixa eu matar esse suporte dele Aí ele fica sem sup Vai estar mais safe Aí, aí, meu parceiro Você tá travado aí, é? Você tá travado aí, meu truta? Tá travado aí, meu parceiro Eu falo com vocês, rapaziada Meizinha A meizinha é top, meu parceiro Meizinha é god Meizinha é muito forte aqui, meu truta Meu Deus do céu Vai tão bagaçando os caras Eu não sei como Mas agora o Wrecking Ball Deu mais certo, hein Mais certo que na defesa O cara acertou eu ainda Como assim? Ele mirou o soldado Acertou eu Vai tomar o meu HS, velho Por isso que é bom meizinha, velho Se acerto um HS nesses caras, mano Os caras já ficam assustados Olha lá, já isolei Ih, rapaziada Deu pau, velho Deu pau Não, aí é sacanagem, mano Caiu net Rapaziada, caiu net, mano Ih, voltei Voltei, voltei, voltei Mas voltei morto Ai, meu Deus do céu Internet, não tô lá Não, rapaziada Tamo ganhando já Doido Aí, o Trip Deu uma carregada De leves em nós agora Tá maluco, meu parceiro E não se esqueça, pessoal Do LivePix Também tem o A Twitch, hein, mano Fazendo lives na Twitch Sugar on Overwatch Beleza Bora Dropinha da Laude Bora Farinha voltar Farinha voltar Ou não Não, hein Acho que não Se caiu Toma Não tô em mim, velho Ult solo Ult solo Aí é triste, hein É triste Eu tenho minha ult ainda, pessoal Não tenho medo de usar Minha bolinha tá maluca lá Mataram nossa Ana Calma aí, rapaziada Calma aí Tem dois Três minutos ainda, velho Vou manter a calma Que a gente consegue Só um Um coxizinho Que a gente vai fazer A gente ganha, velho Se a gente levar um tanque ali Alguém mais diferenciado Aí, ó Agora, é agora, é agora É agora, gurizada É agora O cara conseguiu escapar ainda, velho Cafado Então, para esse cara aqui, mano Para ele empurrar eu Olha esse cara que tá morrendo de novo Essa Soul Journey Virou um Um puxador de Ah, pra quem, mano É isso aí, rapaziada Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Meu Deus do céu Deixa eu Até meu gelinho Que o cara quer matar eu aqui ainda Tá maluco, mano GG, velho GG, mano Esse cara foi carregado No nível, meu parceiro No nível Esse cara foi carregado Essa bolinha, pessoal É que assim, o Wrecking Ball, rapaziada Ele é situacional Ele é um personagem Que o seu time Tem que jogar Em função dele O time tem que jogar Totalmente em função do Wrecking Ball Porque, por exemplo O Wrecking Ball Ele Pegar o Wrecking Ball Não vai ter um tanque Porque o Wrecking Ball O negócio dele É ficar rodando De lado pro outro E enchendo o saco Dos caras na backline inimiga E nisso Já não tem um tanque Aí vai precisar de um suporte Para curar ele de longe Vai precisar de um Off-tank E é isso aí, pessoal O Wrecking Ball É troll, mano Pra mim, quem pega o Wrecking Ball O cara tá trolando Então, pessoal Esse aí Tô aqui na minha conta secundária Porque na outra Tá difícil de deixar a partida Aqui no Ourinho No Overwatch, na real Depende muito do time Se o seu time for muito ruim Não dá, velho Não dá E geralmente é o que mais acha Aqui no No Ourinho E no Platina Tá ligado? O que mais acha É cara ruim Então, pessoal Igual esse Wrecking Ball Que apareceu aqui Pessoal Deixa o like aí Inscreve no canal Para aquela fortalecida Valeu Falou Fica com Deus E fui Peace E aí E aí E aí E aí